E aí, meus amores do Belinha Games! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o quarto da Lua, vai fazer o quarto da Sol! É isso aí, pessoal! Então vamos começar, como sempre, Bela, escolhendo o piso e a parede. Vamos embora lá. Eu vou escolher esse aqui de estrela pra Lua, né? A Lua tá à noite, né? Então combina com estrela. E eu acho que a gente pode botar uma parede escura pra simbolizar o céu mesmo. Boa ideia, porque a Lua fica de noite, então a parede escura vai combinar muito. É, eu acho que vai ter que ser colorido mesmo, assim, sem papel de parede. Vai ter que ser pintado. É, só pintar aqui, ó. Ah, mas ficou muito legal! Agora vamos pro piso da Sol. Acho que, de repente, um amarelo. Um amarelo! E um coice de Sol que não tem! Perfeito! Perfeito! E agora pro chão, um amarelo mais claro, eu acho, né? Nossa, tá bem Sol e Lua já! Pessoal, comenta aí qual que é o preferido de vocês. Agora vamos ver uma cama bem legal, né, titia? É, eu acho que as coisas do quarto da Lua podem ser numa tonalidade de branco, preto e roxo, que combina com Lua. Boa ideia, eu botei essa cama, que ela é escura. É, tá legal. E essa é pra Sol, que é laranja. Tem que ser laranja e amarelo e branco, eu acho que pra Sol. É, tem branco e tem amarelo. Essa mesinha de canto, eu coloquei duas. É tipo um marrom meio amarelo. É, meio dourado, né? Tá legal, tá legal. É, meio dourado, combina muito com Sol. E já pra mamãe, esse aqui. Que também ficou muito legal. É, é o Puff, mas eu boto um monte de coisa em cima de Puff, então... É, a gente usa como se fosse uma mesa de cabeceira de cama. Agora vamos ver o espelho. É, o espelho pra penteadeira. A gente pode fazer uma penteadeira bem legal. Isso, boa ideia. Até porque a mamãe ama se maquiar. É, prata ficou muito legal, porque combina muito com Lua. Parece os planetas desse espelho, porque ele é quase redondo. É, sabe o que é legal? A prateleira, vamos ver. Tem que ter prateleira, porque a mamãe usa muito perfume, usa muita maquiagem. Pra colocar essas coisas, eu acho. Pronto. E uma em cima. Ah, ficou bem legal. Acho que ficou também. E a prateleira é preta. Vamos escolher agora, né, uma cadeira, um Puff, alguma coisa. Ah, ficou perfeito esse. Muito bom. Que inclusive me parece até com o conjunto da cabeceira ali. É, da cama, né? É. Nossa, tá ficando bem legal. E pessoal, no quarto da Lua, ali naquela varanda, dá pra ver a Lua. Então fica bem legal. Vou botar uma mevinha na da Sol, pra ficar claro. O espelho redondo. Que é dourado, que combina com o Sol. Isso. E assim, a gente tá tentando colocar as mesmas coisas, né? Cama nos dois quartos, penteadeira nos dois quartos. Pra realmente ficar uma coisa justa e vocês comentarem aí qual tá ficando mais bonito. Isso mesmo. Agora uma iluminação. Vou botar essa aqui, que é preto. Que continua nessa vibe mais escura, né? Como se fosse a noite. E o quarto da Sol, com o Sol, como se fosse dia. Então fica mais claro, né? Isso. Gente, tá amanhecendo ali. Olha a impressão minha, não tá com a live. Não, eu acho que não. Ah. Porque aí nem seria muita coincidência. Eu acho que deve estar mais iluminado ali mesmo. Nossa, tem muitas opções e ao mesmo tempo não tem tantas opções assim. Porque a gente tem que pegar... Tem muitas opções, mas não tem tantas opções pra um tema que a gente quer. Isso, é verdade, Bela. Tá difícil. Mas eu acho que a gente tá se saindo bem. É, pra um quarto todo escuro, parecendo o céu. E pra um quarto... O céu de noite. E pra um quarto totalmente claro, parecendo o céu de dia. Tá bem legal. É, eu também tô achando. Livros... Albuçadas. De estrela, né? Pra combinar com o piso. É roxo. Olha esse quadro de dia. Tá perfeito. Vamos adicionar aqui o quadro. Ai, ficou muito legal. Porque a gente tá aqui, né? A gente tá até uma boa. E eu já vi o quadro que a gente vai colocar ali no quarto da Sol, Bela. Aqui também tem sol. Tem girassol, tá tudo a ver. Que legal. Eu vou colocar essa costina aqui com roxinho. Olha, bem legal. É a mais parecida. É, tá bem lua. Tá na tonalidade que a gente queria, Bela. É. Olha só. Ai, tá ficando muito lindo. Ah, tem de agulha. E, gente, eu sou suspeita a falar, né? Porque vocês sabem que eu amo preto. Eu amo essas coisas mais darks. Então, eu acho que eu tô preferindo o hashtag quarto da lua. E você, Bela? Eu também. Ó, curte na amarela. Curte na amarela, claro. E olha, gente. Como vocês podem ver, no quarto da Sol está de dia. Então, a gente fez algo bem legal pra no quarto da Lua tá de noite, e tem a lua e no quarto da Sol está de dia e tem o Sol. Olha que legal. Olha ali o Sol, que legal. Agora a gente tinha que cobre aqui. Isso aqui, né? Exatamente. Perfeito. O céu bem encelarado, o céu de girassol, a cara da Sol. E agora vamos ver o tapete. Ah, eu gostei desse. Claro. Tá amarelinho, mas eu não gostei muito porque é um laranja, é uma força. Mas é um claro. Eu acho que, de repente, ele combinava mais pra uma cozinha. Ah, esse tá muito legal. Esse combina muito. Porque tem o laranja e o amarelo. Ó, Bela, a gente pode botar esse de lua. Fica muito legal. Perfeito. Agora, o da Sol, eu ainda não tô gostando. E se a gente botasse... Esse. Esse. Mas, gente, um pintinho no ovo também não tá muito legal. Fica assim a vibe desse quarto. E esse branco? Eu acho que esse branco. E se a gente botasse esse em cima do branco? Ó, o de laranja em cima do branco? Legal. Não sei. Eu acho que só o branco fica mais chique, né? Olha, fica mais bonito. É. Vamos deixar só o branco, que tal? Eu acho, né? É, eu também acho. Vamos deixar, então, só esse branco. Tem que dar um toque branco também. É, não fica tudo amarelo. Muito amarelo, né? Muito amarelo. Até porque o da Lua a gente tá botando umas coisinhas roxas também, né? É. O da Laranja também. Tem, tipo, uns detalhes bem que eu vou me enxergar. Ah, essa mesinha redondinha ali tá muito legal. Essa aí tá bem bonita. Lembra muito Lua. Lembra. E a gente pode botar umas coisinhas em cima pra decorar. Boa ideia, né? Só vou adicionar essas estrelinhas aqui. Fica muito legal? Porque lembra que a gente falou que ia fazer uma parede escura como se fosse o céu? Sim. Então, quando a gente botar essas estrelinhas, vai ficar muito legal. Porque vai parecer realmente um céu. Muito céu. Gente, eu não gosto de cores tão escuras. Mas... O de mamãe tá ficando lindo. Ah, o da Sol também tá ficando muito bonito. Mas é porque, na verdade, eu prefiro a noite do que o dia. E eu gosto mais da Lua do que da Sol. Então, tudo isso, e além do quarto da Lua tá ficando mais bonito, eu acho que eu vou de hashtag quarto da Lua. Mas votem aí de acordo com o quarto que vocês estão achando que tá ficando mais bonito. E nem de quem vocês mais gostam, hein? Olha essa Lua. Perfeita essa luminária de Lua. A cara da Lua. Sim. Vai ser das velas. Essa outra vela. E é a luminária de Lua que é perfeita. Tá ficando muito legal. E agora eu acho que a gente tem que colocar umas coisas, né, de maquiagem. Da penteadeira, ó. Olha esse kit de maquiagem aqui em cima. Porque, gente, pra quem não sabe, a mamãe ama se maquiar. Adora. É, então a gente tem que botar, ó, muita maquiagem. E ainda continua no contraste do quarto, né, Bela? Sim. Ó, com espuma. É, bem legal. Tem muito roxo nessa toalha. Só tem dois tonos de rosa. Mas pra dar, tipo, um... Tá ficando ficando... Ó, vamos colocar também umas coisas aqui. E, gente, a Sol cedeu bem nessa, o quarto do Sol, porque tem mais coisas de maquiagem. Amarelinho, laranja, secador, perfume, hidratante. Tem até pente ali, olha. Uau. É verdade. Então, realmente, tem mais coisas de maquiagem, de beleza, que o quarto do Sol. Mas tudo bem. Não tem problema. Os dois estão ficando muito bonitos, hein. Olha. Bora, vamos ver. Esse abajuzinho tá lindo. Fica branco e amarelo. Ah, devia ter uma luminária de Sol. Ia ficar bem legal, porque aí ficava uma luminária de Lua e de Sol. Não tem de Sol, mas tem amarelo que pega bloqueio. É, a gente vai trabalhando com o que tem, né, Bela? É. Agora a prateleira de cima, pra não ser injusto. E, pessoal, já vão comentando aí, caso vocês vejam alguma coisa que dê pra gente usar pra decorar o quarto. Comentem aí. Eu coloquei uma flor de girassão. Ficou lindo. Ah, e olha só. Quarto da Lua. Vamos ver o que a gente vai botar. A gente podia, de repente, pegar uma flor também pra botar no quarto da Lua. Mocidia, gente, que pra mim é uma das flores mais lindas que tem. Vamos lá, colocar aqui a velhinha de caveira. Agora, vamos pôr a cena melhor essa maquiagem. E agora vamos pro quarto da fã. Vamos lá. Vou colocar umas almofadas no chão. Tem essa. Primeiro eu vou colocar ela na cama. Ah, é muito fofinho esse buchinho, mas, Bela, eu acho que, de repente, a gente vai colocar em outro lugar. Porque essa cama já é de solteiro, né? Então, se você deixar os almofadas aí, não vai dar pra sol gritar. Coloquei no chão, no tapetinho. Igual tá no quarto de mamãe. Coloquei um livro pra só escrever. Pode ser um diário, de repente. Diário da solo. Ah, vamos ver o que mais que tem. Ó, tem bastante coisa amarela. Não! Um macatejo. Amarelo. Vamos ver o que mais. Ah, sim. Hum, uma guitarra. Uma guitarra amarela. Aqui. Ah, eu amei essa almofadinha de ovo também. Também acho. Vou botar a desenhada aqui, ó. Já que não tenho ela pra colocar. É, boa ideia. Gostei. Mas tá faltando mais alguma coisa aí em cima. Livros. É, livros são muito importantes. Então, vamos colocar aí esse livro. E a gente abata mais pra cá. Agora tem que botar mais alguma coisa. Ah, esse vaso aí. Perfeito, ó. Tá nos tons de laranja e rarelo. E eu botando esse tom do resto. Ó, Bela. Tem esse foguinho. Não tem o sol, mas tem o foguinho que lembra sol. Acho que a gente podia colocar aí, ó. Acho que a ideia. Ah, ficou lindo. Gostei, gente. Ficou muito legal. E bom, meus amores. Esse aqui foi o quarto da Sol. Olha como ficou bonito. E já esse aqui foi o quarto da Lua. Mas, Bela, ó. Vamos colocar essa almofada ali. E eu acho que a gente tem que tirar essa vela ali. Não tá muito combinando. Sério? É. Então, calma aí, gente. Que a gente foi amando de ficar mais um pouco. Pera aí. É. Agora foi? Agora foi. Foi? Vamos ver. É, vamos olhar. Dá um monte de molhada. Mas eu acho que ficou legal, né? Olha só, gente, o quarto da Lua e a Lua ali atrás. Ficou bem legal o quarto. Ficou muito legal mesmo, Bela. Eu amei o quarto da Lua. Eu também. E esse aqui é o quarto da Sol. Que ficou bem legal também. Ficou muito legal também. Gente, eu tô muito indecisa de qual quarto ficou melhor. Ajuda aí a gente comenta bastante qual foi o quarto preferido de vocês. Sim. E esse foi o vídeo, meus amores. A gente espera que vocês tenham gostado. E comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos do Toca Life. É isso aí. E comenta qual quarto vocês querem que a gente faça. Sei lá, tipo, quarto da Arlequina versus quarto de Alphine. Da Batgirl. É, bem legal. E um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau.